Mas, é, felizmente parece que tá rolando umas mudanças aí no cenário global em pró da liberdade de expressão. A gente tem o grande Lomansky. Caramba, é verdade, uma novidade realmente impressionante. Cara, o cara falou assim, mano, eu vou comprar todo o Twitter e vou deixar privado e foda-se vai ser meu e eu vou pôr liberdade de expressão nessa porra. Isso é um movimento que, pô, é igual a guerra na Ucrânia pra mim em termos de importância mundial, tá ligado? Ah, mas não tenha dúvida. Como é bom ter dinheiro, né, cara? Pra poder virar assim. Falaram, quer saber, eu vou comprar esse negócio aí. Nesse negócio, o Twitter. 40 bilhões de dólares, foda-se, tá aqui, quer um cheque? Ó, mas não vai ser fácil não, tá? O pessoal tá correndo atrás dele, é lógico. Eles não iam deixar entregar isso fácil assim, né? Primeira coisa que ele mostrou ali, que ele já expôs, é o problema no Twitter que já vinha de longe. A gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha no Twitter quando o Jack Dorsey saiu, né? O Jack Dorsey foi o cara que criou o Twitter. O cara que fez aquela coisa toda. E ele é um cara meio libertário, é um cara ligado a... Foi no Joe Rogan, né? Foi no Joe Rogan, ele não se declara libertário, mas as ideias dele são libertárias e coisa e tal. E, inclusive, com relação à liberdade de expressão e coisa e tal, só que o que que tava acontecendo, ele tava sendo pressionado pelo board. Ele tinha só 2% do Twitter, né? No final das contas. É, mas o board tem menos ainda. O board tem 0,1% do Twitter. Mas eles representam pessoas que têm, tipo, 10%. É, exatamente. E aí que começa a ficar um negócio estranho, né? Porque essa pessoa, eles deveriam representar o Twitter, deveriam representar os acionistas, o pessoal que tem ações. E aí que criou-se todo um problema, por quê? O Elon Musk foi lá, comprou 9% do Twitter. Foi o primeiro passo dele. Aí o pessoal do Twitter ofereceu pra ele um assento na diretoria, ele ia virar diretor e coisa e tal, só que ele percebeu que eles já mandaram pra ele um acordo, né? Pra ele, pra esse negócio, cheio de limitações, com um monte de limitação sobre o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. E aí ele percebeu o seguinte, que ele ia chegar lá, ia entrar como diretor na empresa, mas não ia poder fazer nada. De verdade. De verdade lá, e mesmo tendo, sendo o maior acionista individual, não ia conseguir fazer nada. Daí o que ele fez? Ele partiu pra partilharia pesada. Quer saber? Vou fazer uma oferta pra comprar as ações todas. E nesse tipo de coisa, o board, eles não tem como fazer nada. Eles têm que passar essa oferta para os acionistas. E se os acionistas aceitarem, se a maioria dos acionistas aceitarem, o Elon Musk leva, não tem o que fazer. Aí o que o board fez? Pra tentar impedir essa jogada do Elon Musk, porque a jogada do Elon Musk tinha duas partes. Ele fez isso daí, se os acionistas aceitarem, ok. Se os acionistas não aceitarem, ele pode vender os 9% que ele tem e jogar o preço da ação lá pra baixo, que também seria muito ruim no final das contas. E depois tentar comprar de novo, isso daí de qualquer forma adquirir a maioria. O que é um incentivo para os acionistas aceitarem, né? Porque eles sabem que se eles não aceitarem, eles vão perder dinheiro pra caralho. Vão perder dinheiro pra caramba, exatamente. Aí, ou seja, botaram lá um negócio legal, uma poison pill, uma parada lá, pra impedir ele de fazer esse tipo de coisa. Tá essa briga aí nesse negócio. Eu não sei quem vai ganhar esse negócio. Tem forças poderosas por trás, né? Uma coisa muito indicadora desse negócio foi justamente o fato de que a Vanguard e a BlackRock são duas empresas enormes de investimento americano, tem muito dinheiro. São fundos de investimento, né? Não são investidores... Empresas individuais. Não são individuais, exatamente. São fundos, né? E essas duas empresas, claro, contra o Elon Musk, que estão brigando e coisa e tal, é estranho, porque pensa bem. Eles vão ganhar dinheiro. Eles vão ganhar dinheiro. Porque por que esse pessoal não quer o Elon Musk se ia dar dinheiro? Porque não é dinheiro que eles querem. Exatamente. Eles não estão lá pelo dinheiro. O que se tira dessa história toda é que ali já virou uma briga muito mais política do que econômica. O Twitter não é... É aquilo que eu falei pra vocês, né? Economicamente não tem problema o cancelamento, porque o mercado se ajusta. Você perde uma pessoa que vai pro concorrente, o concorrente fica mais forte, no final equilibra tudo. Mas o que a gente tá vendo é que o Twitter, essas empresas lá, já não são mais empresas. O que já tem de gente de democrata, de pessoal político, de gente ligada à política... Príncipe árabe. Essa foi outra ótima do Elon Musk, né? De perguntar pro príncipe árabe lá. O que o senhor acha de liberdade de expressão? E quantos por cento você realmente tem? Tipo, você vai poder realmente impedir algo de acontecer? Porque você não é dono dessa porra. Exatamente. O Príncipe tinha 5%, parece. Não adianta. Não adianta, você tem que ter pelo menos 51%. Exatamente. Mas juntando todas essas empresas de investimento, eles têm 50%? Não sei dizer. Não sei dizer. Parece que agora o maior fatia do Twitter tá na mão da Vanguard, que é uma dessas empresas, com 10%. Então superou o Elon Musk, que tinha 9%. Mas esses maiores, somando, não dá. Só que a gente não sabe o resto, porque tem gente que tem também indiretamente, né? O cara não tem ação do Twitter, mas ele tem uma empresa que a empresa tem ação do Twitter. Então, no final das contas, ele consegue controlar indiretamente aquilo ali. O fato é... A gente não sabe como é que vai ser. E, inclusive, mostra que estão jogando sujo porque parece que a SEC resolveu investigar o Elon Musk. O que é a SEC? A SEC é a CVM de lá dos Estados Unidos, né? Security and Exchange. É tipo um órgão governamental que regulamenta o mercado de ações. Exatamente. Exatamente. E você ter uma investigação da SEC é uma coisa complicada, porque quer dizer que você pode estar fazendo um golpe em alguém e coisa e tal, as pessoas não vão querer fazer negócio com você porque você está... Primeiro, você pode tomar uma multa enorme. Segundo, que isso denota que você está agindo de má fé de alguma forma, né? Então, isso diminui o seu... A sua credibilidade no mercado. A sua credibilidade no mercado. Então, ou seja, tem gente... Não começou esse procedimento, tá? Mas tem gente dizendo que a SEC está preparando para fazer isso justamente para ser uma forma de dizer para o Musk olha só, mexe com a gente não, porque a gente vai... A gente vai mexer com você também, com tudo que a gente puder. A gente vai brigar, exatamente. Aí o Elon Musk tem que ter o cozinho limpo máximo, porque se tiver qualquer coisinha, eles vão abusar. Exato. E ele tem que pensar que ele tem outras empresas. Se a SEC entrar nisso daí, se eles começarem a investigar o cara, pode ter problema da Tesla, na SpaceX, e mais um monte de empresas aí que são do Elon Musk, né? Entendi. Não é limitada a compra do Twitter. Não é limitada isso daí. Essas investigações abrangem tudo. Pode crer. Não sei se eles vão fazer isso, mas certamente estão ameaçando ele com isso, né? Talvez para dissuadir ele dessa história. Vamos ver como é que vai acabar esse negócio. O que mostra é isso, é que tem realmente uma turma, é uma turma política, não é mercado, não é o pessoal na... Não é a maioria das pessoas. Exatamente. Não é isso, né? É realmente... A maioria das pessoas quer que ele compre essa merda logo. Está todo mundo cansado desse Twitter, velho. O Twitter virou um poço de cancelamento, de maldade, de merda, de bosta, de... Não sei mais o... Que adjetivos usar de tão ruim que é essa porra? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu acho que também é um ponto que o Elon Musk falou, que ele acha que o Twitter tem um potencial enorme. Ah, tem. E eu concordo com ele, porque, no final das contas, por exemplo, a guerra da Ucrânia, muito do que eu pego de informação vem do Twitter. É Twitter e Telegram. Twitter e Telegram é onde você tem a informação mais rápida, mais fidedigna, mais clara sobre o que está acontecendo, é Twitter e Telegram. E... Então, assim, é uma coisa positiva. Se ele conseguir realmente fazer uma... Dar um jeito no Twitter, ficaria uma coisa muito boa. Ele pode realmente ganhar dinheiro. Ele pode estar fazendo isso com a ideia de ganhar dinheiro mesmo, de investir e transformar a coisa e ganhar no final. É, eu acho que o Elon Musk não dá nenhum... Nenhum passo em vão, né? E ele é um puta capitalista. Ele é um cara... A gente prova isso com o que ele fez com o mercado de cripto, né? Exato. E ele... Ele fudeu muita gente no mercado de cripto, se a gente for parar para analisar. Muita gente não gosta dele. É, porque ele ficava inflando as moedas, porque ele tem um poder de comunicação imenso, e só um tweet dele faz valorizar a parada. Ele usou dessa vantagem competitiva que ele tinha para alocar em cima das pessoas que acreditavam nele. É, isso é uma coisa que realmente tem acontecido com muita gente, tá? Muita gente famosa tem feito isso também. Mas o... E não é só isso. Olha só, o Elon Musk, a Tesla, por exemplo, quando a Tesla não era do Elon Musk, não foi ele que criou a empresa, você sabe? Não, não sabia. Ela já existia. Só que era uma empresa que estava ali brigando, queria fazer carro elétrico, mas não estava conseguindo sair do papel e coisa e tal com dificuldade. O Elon Musk foi lá, comprou a empresa e ele botando a grana e botando também o método de gestão dele, né? O direcionamento e coisa e tal, ele conseguiu fazer uma reviravolta. A Tesla hoje em dia está ameaçando o GM, não sei o que lá. Isso eu acho... Cara, aqui no Brasil a gente não está vendo isso, porque aqui no Brasil a gente é sempre o final do mundo, né? Não chega a Tesla aqui. É o último a chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Você pode ter certeza, eu acho que carro, a combustão vai acabar, não pela questão verde. Quer dizer, isso é uma coisa importante para muita gente, coisa e tal, mas não por isso que vai acabar, vai acabar porque é gostoso guiar carro ali. E é mais econômico também. É mais econômico, é bom de guiar, é fácil de... Tem muito mais... Aceleração dele é forte. Aceleração fantástica, é uma coisa que... Quando eu dei no Tesla de um amigo meu um dia, nossa, parece que você está numa montanha russa. Exatamente. Porque o carro vai acelerando de um jeito que você gruda na parada assim e você fala, meu Deus! Não sabia que o carro acelerava desse jeito assim. É muito legal. E nem era o Tesla mais pica, tá ligado? Era o Model 3, tá ligado? Exatamente. Ou seja, é muito bom o carro eletrônico. Então, assim, eu acho que no final das contas vai substituir. E é o... Antes da Tesla, o mecanismo estava acontecendo através das próprias montadoras, né? A GM, coisa e tal, querendo fazer lá, migrar da produção, a combustão para a elétrica. Só que isso é um problema porque a empresa fica naquele negócio, para ela, quanto mais ela demorar a lançar um carro elétrico, melhor, porque ela ganha com combustão, é uma tecnologia já conhecida. Então, estava muito devagar esse negócio. Agora, com a Tesla, meu amigo, está todo mundo ficando para trás. Todas essas grandes marcas de carro de luxo aí estão... Tem um carro elétrico, né? Estão correndo atrás agora. É, faz sentido. E é o futuro mesmo, né? O carro não explode, o carro é mais seguro, o carro é mais rápido. Não, e abre caminho para um monte de coisa, como o carro que se autodirige, que você bota lá no automático e ele sai de guiando por aí. É uma coisa que... É uma vantagem enorme. Para caralho, né? Quantas viagens a gente não seria mais satisfatória se você pudesse só dormir durante ela toda, né? Claro que no Brasil vai demorar para poder implementar isso porque nossas ruas são um lixo. Imagina, uma complicação. Ah, mas aí, uma hora vai chegar, né? Não, mesmo lá nos Estados Unidos, esse negócio de dirigir automático é... Tem problemas, não está ainda funcionando... Já vi uma pessoa que morreu. 100% teve gente que morreu, coisa e tal. Mas ainda assim, já é o risco de você morrer. nessa função é menor do que se você estiver guiando o carro. Ou seja, mesmo com todos esses problemas... alguém morre eventualmente, mas... O risco é menor. Estadísticamente falando, é tipo viagem de avião. Você fica com medo pra caralho, mas a verdade é que, porra, você tem mais chance de morrer no carro. Você pegar um ônibus, a chance de morrer é maior num ônibus do que no avião. Felizmente. Ou sim. Mas ninguém tem medo de entrar lá por do ônibus. Esses motoristas malucos aí que tiram a cocaína pra poder aguentar a viagem. Rebite, coisa e tal. Foda, cara. Enfim, vamos ver, vamos ver. Eu acho que tem chance do Elon Musk conseguir fazer uma diferença significativa. Eu acho que ele já fez a diferença até ao expor essa coisa, né? O pessoal vê como é que está estranho isso. Até o Jack Dorsey agora lembrou, falou, olha só, o problema meu era o borde do Twitter. Ele foi lá e falou. É mesmo? Ele falou isso aí? No tweet, é. Falou que o Twitter, o que atrapalha o Twitter é o borde do Twitter. São os acionistas, o pessoal que... Que comprou pra controlar. Exatamente. E botou o pessoal lá que é todo mundo, o PHD, não sei o que lá, MBE, MBA, não sei o que. MBL. Enfim, cheio de título acadêmico e coisa e tal. E no final das contas, meu amigo, não estão... É, não. Dá pra ver que a cultura do Twitter em si é uma cultura problemática. É uma cultura lacradora, né? Os caras se sentem no dever de consertar a humanidade, né? Eu, com o Twitter, vou conseguir fazer com que as pessoas sejam melhores de alguma forma. Esse é o grande erro da esquerda, né? Achar que a sociedade, que eles têm... O plano deles é correto e o resto das pessoas não sabe. Precisa ser ensinada. Se todo mundo fosse comunista, a gente estaria num mundo melhor. Imagina! Todo mundo ia ter sua casa, a sua comida e, porra, uma arma apontada se quisesse fazer qualquer coisa diferente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá!